A ossada foi localizada próximo ao loteamento Bom Pastor em Palmas, dentro de uma lavoura de pastagem. Esse é um caso muito difícil, muito complexo de ser investigado, tendo em vista o estado da ossada, que foi encontrado na semana passada. Era um ossos simplesmente, o que demonstra que se foi um crime, a gente não sabe ainda, faz um grande, tem um grande lapso temporal aí, o que torna difícil a investigação. A Polícia Civil está trabalhando da seguinte maneira, tentando identificar pessoas que estejam desaparecidas, tanto em Palmas como na região, para ver se pode bater alguma questão de arcada dentária ou algum outro elemento que a gente possa fazer a comparação entre a pessoa desaparecida e aquela ossada que foi encontrada. A polícia pede ajuda à população. Se alguém possui algum familiar, algum conhecido, algum vizinho, sabe, de alguém desaparecido, que entra em contato aqui com a delegacia aqui de Palmas, tá? E aí, realmente, a nossa diligência aí é essa, né? Ver se há algum desaparecido, tanto em Palmas quanto na região, para poder fazer aí um confronto, ver se se tratam da mesma pessoa. O telefone da delegacia de Palmas é o 46-3262-1302. Quando a ossada foi encontrada, o local foi isolado pela Polícia Militar para a perícia da criminalística. O IML fez o recolhimento do material. Agora, a Polícia Civil aguarda a identificação para a investigação. Digamos que a gente saiba a identidade dessa pessoa vai depender aí de outros fatores, né? Mas, como a criminalística também foi acionada, pode ser que, e o IML, pode ser que eles, na verificação deles, eles vejam alguma marca na ossada aí que identifique algum crime. Por exemplo, sei lá, uma rachadura no crânio, um disparo na região do crânio. Enfim, só dando como exemplo, né? Isso já seria um indicativo de crime.